Nesse momento, eu quero te dizer que Deus, Ele jamais vai te deixar sozinha nessa luta. Deus jamais vai te deixar cair nas mãos daquele que querem ver a tua destruição. As tuas orações estão sendo ouvidas pelo Senhor e é por isso que você está de pé. É por isso que você tem forças para continuar. Talvez tua alma está aflita pelas palavras de derrota, pelas palavras de maldição que você tem ouvido. Mas o Senhor manda te dizer, filha, não precisa temer esse mal que tão de perto te rodeia. Por mais que o inimigo esteja abradando como um leão, por mais que o inimigo esteja rangindo os dentes, tentando ver a tua morte, tentando ver a tua destruição. Deus, Ele está enviando anjos para estar ao teu lado. E esses anjos vão estar contigo de dia e de noite. Por onde quer que você esteja, Deus estará te protegendo. Muitas vezes você acorda pela madrugada por causa do pesadelo que te assusta. Mas o Senhor manda dizer que até durante o teu sono, Deus está cuidando de você. Deus está te protegendo. E todo esse espírito de morte que está rodeando a tua casa, vai ter que bater em retirada a partir de hoje. Porque esse vídeo é a resposta da tua oração. Deus mandou fazer esse vídeo para você. Para te dizer, não temas. Não temas, filha, porque eu estou contigo. E você verá o agir de Deus cada dia mais presente na sua vida. Você vai ver que Deus, Ele está contigo. Por mais que você não esteja entendendo esse caminho que você está tendo que passar. Mas depois dessa prova, depois dessa tempestade, Logo ali na frente você vai glorificar o nome do Senhor. Porque valeu a pena ter sido fiel, Mesmo sendo tão perseguida, Por pessoas que eram para te ajudar. Por pessoas que viraram as costas para você. Por pessoas da sua própria família mesmo. A perseguição está vindo daqueles que você jamais imaginava. Que iriam se tornar os seus inimigos agora. Mas Deus está preparando verdadeiros amigos. Pessoas desconhecidas. Que serão como anjos de Deus na tua vida. Se prepara para cantar o hino da vitória. Se prepara para glorificar o nome do Senhor. Se prepara porque depois de toda essa tribulação, Vai ter banquete. Vai ter bênção. Você vai comemorar com uma grande festa de alegria. Porque você vai dizer em alto e bom som. Deus me abençoou. Deus me honrou. Deus tem pressa em te honrar. Deus tem pressa em mudar o quadro da tua história. Mas é necessário continuar firme. Enquanto isso tudo não muda. Enquanto você está nessa luta. Continua firme. E acreditando nas promessas que Deus te fez. Tudo que eu estou falando aqui é a resposta de Deus para a sua vida. Lembra da oração que você fez? E você pediu para Deus usar alguém para falar com você? Eis aqui esse alguém que Deus está usando. Eu sei que teu coração está ferido. Eu sei que você está angustiada. Mas o Senhor, Ele vai transformar toda essa angústia em alegria. Toda essa angústia, toda essa tristeza, toda essa aflição. Deus vai tirar do seu coração a partir de hoje. E você vai poder dormir tranquila. Você vai poder descansar na presença do Senhor. Você vai poder estar tranquila no esconderijo do Altíssimo. E a sombra do Onipotente, tu vai descansar. Tuas orações, tuas lágrimas não estão sendo esquecidas pelo Senhor. Todo esse momento de aflição que você está passando, que você está enfrentando. Muitas vezes você está sofrendo a aflição, suportando a luta. Talvez por alguém que depende de você. Talvez pelos teus filhos. Talvez por aquele que mais precisa de você. Você está firme, de pé, mas com vontade de desistir. Com vontade de abandonar tudo. Mas Deus, Ele não vai deixar a vontade de desistir falar mais alto do que a vontade de vencer. Você vai ter mais vontade de vencer a cada dia. Porque essa força que você tem, essa força vem de Deus. Essa força que você tem de lutar contra o gigante, contra a tempestade. Essa força que você tem de atravessar o mar. Essa força vem do Espírito de Deus. E o Espírito de Deus, Ele fala ao teu coração quando você liga aquele louvor no teu som. Quando você começa a cantar sozinha, lembrando dos grandes feitos que Deus já tem feito no passado. Na vida de pessoas que você nunca viu, mas ouviu falar. Quando você lê a sua Bíblia e começa a entrar nas histórias bíblicas. E começa a acreditar que tudo aquilo de fato é real. E que tudo aquilo pode acontecer também na sua vida. Isso tudo é a força do Espírito de Deus te renovando. É Deus que te fortalece. É Deus que cuida até mesmo da sua saúde. Porque muitas das vezes, você pensa em ter que ir ao hospital. Mas Deus vem e alivia o teu coração. E até mesmo as dores desaparecem. Quando você pensa que vai cair por não suportar a pressão. O Espírito de Deus, Ele te cura. Deus é a cura para a sua alma. Deus é a cura para o teu coração. E Deus manda dizer para você. Não se preocupa não. Filha, não se preocupa não. Deixa essa aflição da sua alma ir embora. Deixa essa tristeza sair de dentro de você. Porque hoje ainda, o Senhor vai mudar essa situação. Deus vai usar mais pessoas para falar contigo. Deus está te conduzindo pelo caminho da vitória. Você está no caminho certo. Continua. Deus é contigo. Se Deus falou com você através dessa palavra. Se inscreva agora mesmo nesse canal. Pois todos os dias eu estou aqui trazendo uma palavra. Que vem do céu para a sua vida. Compartilhe esse vídeo para alguém que você ama. Deixe o seu like na live. Em confirmação que você crê em tudo o que foi dito aqui. Deixe aqui nos comentários o teu pedido de oração. Escreva teu nome. Que eu quero estar orando por você. Amém? Deus abençoe meu irmão. Deus abençoe minha irmã. Fique na paz do Senhor Jesus. Até a próxima.